Então vamos a mensagem do telespectador. Quem mandou, mandou. Quem mandou, não consegue mandar mais, né? Vamos mandar amanhã. DDD 3399-111-1443. Nico, oi! Boa tarde! Sou Gisleia de Timóteo. Timóteo. Terra de Marcos Guimarães, meu ex-amigo. Guimarães tem falado com você, Bebiano? Por mensagens? Hã? Nada, né? Ficou rico, é... Manda um abraço pro meu esposo, José Geraldo, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço para José Geraldo, o aniversariante do dia. Parabéns, garoto! Tem surpresa hoje aí, Zé. Tem surpresa aí hoje. Jogador caríssimo. Endorce, é da Adidas, olha lá. Nico, bom dia! Hoje é aniversário do meu sobrinho, que está fazendo 10 anos. Manda um parabéns pra ele, por favor. Ele se chama Juninho. E é fã do seu programa. Seu programa é nota mil! Sou a tia dele, Miziel. Miziel, na hora que Juninho fizesse sucesso no futebol, você pede ele pra colocar o nome artístico de Juninho BG. É, é, gente que está consagrando ele aqui. Parabéns pra ele, jogador caro. Aí, ó, estamos nós lá no telão, junto com a família e as crianças espalhamadas pela sala. Boa tarde, Nico! Aqui é o Tiel e o Caio. Estamos amando o jornal. Quem é que não ama o balanço geral? Você anota mil! Beijo aqui de Fabriciano. Um beijo de governador, valadares para todos. De Fabri. Querida Fabri. É, eu falei. De Timóteo Guimarães, era meu amigão. A Flávia Freitas tem falado com você, Bebiano. Aí, também nunca mais falou comigo. Aí, ela é de Fabri. Próxima! Aí estão eles, vamos ver. Boa tarde, Nico. Me chamo Caleb. Caleb Marques. É aquele mesmo Caleb Marques, o cantor que já esteve aqui com a gente? Será que é? Estou. É ele sim, ué. Estou passando para pedir um abraço para o meu avô Edson, que faz aniversário hoje. Manda um alô para ele aí, por favor. Alô, avô Edson! Tamo junto, garoto! Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. Meu avô é o que está de boné. Esse é o avô de boné. O de camisa de xadrez é meu pai. E o outro é meu bisavô. Rapaz, que honra, rapaz! Você guarda essa foto com carinho aí, hein? Na mesma foto, você tem seu pai, seu avô e seu bisavô. Pensa se não é uma foto raríssima. Era meu sonho. Dá tempo que mais uma, Bebiano? A ele aí, Felipe. Que nem a camisa que eu arrumei um dia desse para usar. Pantou uma camisa dessa aí. É, fui no aniversário do Bernardo com uma camisa dessa aí, ó. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Esse é o meu filho, Victor Joaquim, que gosta muito de você. Manda um abraço para ele. Ô, Victor Joaquim, onde é que ele está? Qual bairro, qual cidade? Arruma um jeito dele encontrar comigo e fala o dia que eu vou vir com a minha camisa. Igual essa aí, eu não vou fazer uma foto. Combinadinho. Próxima, um beijo, Viviane. Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Estamos juntinhos. Juntos, misturados e abençoados. Curtindo o BG. Nico. Oi. Manda um parabéns para minha netinha Ana Clara, que fez cinco aninhos. Meu nome é Ana e falo de Patinga, bairro Iguaçu. Ana de Patinga, Iguaçu. E para a Ana Clara, a netinha. Beijo para ela. Cinco aninhos. Nossa, aí sim. Vem comigo por hoje é só. Papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã. 11h50 pontualmente aqui no telão da TV Leste. Logo mais ele chega para comandar o MG Record. Saulo Bernardo, 155. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Tchau, família. Tchau, família. Tchau, família. Tchau, família. Tchau, família. Tchau, família.